Somos duas almas separadas por destinos tão diversos Somos dois viventes desgarrados em caminhos tão incertos Eu te conheci e te amei, mas vejo que não foi bastante Pois cada vez mais te sinto perto, mas eu sei que vives longe E nessa agonia, nessa mágoa, vou pagando minhas penas Devo ter pecado noutra vida, muito mais que Madalena Não me resta ao menos uma chance de te amar como eu preciso Eu sei que te amo mais que tudo que tu és meu paraíso Meu amor, por ti daria minha vida Oh meu Deus, por que me deste destino Sem direito de amar e ser amada Sem uma esperança de ainda ser feliz Eu sei que te amo mais que tudo que tu és meu paraíso Meu amor, por ti daria minha vida Oh meu Deus, por que me deste destino Sem direito de amar e ser amada Sem uma esperança de ainda ser feliz De ainda ser feliz De ainda ser feliz Sem uma esperança de ainda ser feliz Eu sei que te amo mais que tudo que tu és meu paraíso Eu sei que te amo mais que tudo que tu és meu paraíso É só que te amo mais que tudo que tu és meu paraíso Apesar agora en hadi uh time